Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi depor na Polícia Federal, no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura a suposta tentativa de aparelhamento da Polícia Federal pelo presidente Bolsonaro, e ele confirmou as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro de que houve uma interveniência, sim, e de que não pediu conta da Polícia Federal, não, ele não pediu para sair, ele foi demitido, teve a assinatura falsificada, e além disso, ainda se colocou no documento oficial, quebrando todo e qualquer princípio de fé pública, uma informação inverídica, uma informação mentirosa de que ele teria pedido demissão, o que, segundo ele, não ocorreu. Mas o ex-ministro Moro, nesta terça-feira, em Brasília, vai acompanhar a apresentação do vídeo que foi solicitado pelo ministro que preside, o ministro Celso de Mello, que preside o inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, e assistir o vídeo, juntamente com todo o pessoal da Polícia Federal, com o próprio ministro do Supremo, o pessoal do Ministério Público Federal, as pessoas que estão acompanhando esse inquérito. Depois, tudo que foi dito ali vai ser tirado a termo, vai ser colocado no papel para fazer parte do inquérito que apura essa questão aí. Um caso interessante aqui no Estado do Piauí, uma disputa de poder em plena pandemia entre as principais lideranças políticas do Estado. No caso, nós estamos falando aqui do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que é inclusive uma personalidade política de projeção nacional, é presidente nacional do Partido Progressista, e implicado em vários escândalos, inclusive réu na Operação Lava Jato, junto ao Supremo Tribunal Federal. Falar também do deputado federal Assis Carvalho, do PT, que é a pessoa mais importante junto ao governador Wellington Dias, também do PT, e que controla com mão de ferro a Secretaria de Estado da Saúde. A denúncia partiu do senador Ciro Nogueira. Ele disse que o Assis Carvalho, que é o deputado federal, estaria brigado com o secretário de Saúde, Florentino Neto, que inclusive a Secretaria de Saúde é um feudo do deputado Assis Carvalho. Ele manda na Secretaria desde praticamente o primeiro mandato do atual governador, de quem é muito amigo. Os dois foram criados praticamente juntos em Oeiras, a primeira capital do Estado do Piauí. Mas o fato é que estariam ele, Assis, e o secretário Florentino brigando por verbas da saúde. Isso foi uma insinuação. Não apresentou qualquer indício de que essa briga realmente esteja ocorrendo. o senador Ciro Nogueira, ele insinuou no seu Twitter, mas o deputado Assis Carvalho se defendeu e diz que o senador está colocando, externando seus posicionamentos com base em informações falaciosas, em fake news. Portanto, não teria absolutamente nenhum fundamento essa informação. Mas o que está por trás disso aí é o que é mais grave, porque nós vivemos um momento, que é o momento dessa pandemia, onde todo mundo fala, olha, nós precisamos unir as forças políticas do Brasil, as forças políticas dos estados e municípios para ajudar, inclusive com a disseminação de informações verídicas no combate, no controle dessa doença, que é o Covid-19. Nós temos três problemas, eu já citei aqui. Primeiro é a própria doença em si provocada pelo vírus. Segundo é a questão econômica. São centenas de milhares de empregos que estão indo pelo ralo aqui mesmo no estado do Piauí, na capital Teresina, nas diversas cidades do estado. E o terceiro problema é o problema da corrupção. Porque a corrupção é que tem desunido os diversos grupos políticos. Certos elementos têm um controle maior sobre determinados setores, sobre secretarias, é o caso aqui do estado, e os outros que também participaram da campanha eleitoral do governador, não aceitando isso, decidem fazer o rompimento e tentar se lançar. O estado é o mais pobre da federação e vem há quase 20 anos sendo comandado pelo PT, que é o pior partido, tanto para fazer política quanto para governar. Houve também a liberação de recursos. 504 milhões de reais o governo federal liberou para o governo do estado do Piauí atuar no combate à doença e liberou 318 milhões de reais para as prefeituras municipais. O tempo todo o governo vinha dizendo que o dinheiro não saía, que o dinheiro não ia ser liberado, que o dinheiro não estava sendo liberado pelo governo federal. De repente, quando o dinheiro chega, quando o dinheiro é depositado na conta do governo, que só tem uma conta, é uma conta única, não se diz absolutamente nada. Não vai publicamente dizer que houve essa liberação, que isso é muito importante, essa ajuda que o governo federal está dando. Claro que isso é dinheiro do próprio contribuinte, mas é importante reconhecer que existe uma liberação e que essa liberação está sendo feita para garantir o combate a esse problema, a essa pandemia. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado a você, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!